Tito e o Doni na TV Tito e o Doni na TV Só amor, só alegria Ainda bem que a gente tem Tito e o Doni todo dia Tito e o Doni na TV Todo mundo vê Tito e o Doni na TV Eu também quero ver Se você tá cá de baixo Dá um tapa na depressa Levante o alto astral Com Tito e o Doni na TV Tito e o Doni na TV Só amor, só alegria Ainda bem que a gente tem Tito e o Doni todo dia Assista agora o programa Tito e o Doni na TV Alô Brasil Estamos chegando para mais um programa Festa no Sertão Aqui com o Tito e o Doni Hoje o nosso programa está maravilhoso Vamos trazer um cantor de Itirapina Com apenas 13 anos de idade Digo, é um garotão É um garotão Com apenas 13 anos de idade Ele é considerado um dos maiores Violeiros do Brasil Isso mesmo Daqui a pouquinho Gabriel Violeiro Tudo isto e muito mais É aqui No programa do Tito e o Doni A Festa no Sertão Que dá um tempo e volta Volto já É um pé lá Outro cá Estamos apresentando o programa Tito e o Doni na TV Alô amigos, eu sou o Alain E eu o Aladim Nós também estamos aqui com o nosso grande amigo Tito e o Doni O programa que todo mundo vê Aqui é o Duduca E aqui é o Dalvan Nós estamos aqui no programa Tito e o Doni na TV Nossa, nossa É o programa que todo mundo vê Índia, teus cabelos nos ombros caindo Negros como a noite que não tem luar Olá amigos, amigas, televidentes que estão assistindo Eu sou a cantora Perla Brasiguaia E estou também no programa do nosso querido Tito e o Doni na TV É o programa que todo mundo assiste E eu insisto que vocês assistam Não percam que eu estou com ele Com vocês E vocês façam parte da minha vida Graças, Perla Beijos Alô amigos, eu sou o Vanderlei Cardoso Eu estou aqui com o Tito e o Doni O programa que todo mundo vê Olá amigos, eu sou o Jerry Adriani Eu também estou com o Tito e o Doni na TV Eu também quero ver Voltamos a apresentar o programa Tito e o Doni na TV Estamos de volta com o nosso Festa no Sertão Aqui pela TV São Carlos Várias cidades do Brasil Nosso programa hoje está aí Indo para quase todo o Brasil Em especial quero agradecer aqui As cidades de Ilhéus na Bahia Obrigado também o pessoal de Itabuna também na Bahia O pessoal de Jaú, TV Jaú aqui em Jaú Nosso muito obrigado pelo carinho de vocês Também queremos agradecer lá em Foz do Iguaçu A minha grande amiga Olinda Alô Olinda Estamos chegando aí Beijão para você Vamos gravar um programa aqui em Foz do Iguaçu Abração para você Olinda Aqui na TV com Fox Também queremos agradecer de coração A TV Atibaia Alô Adriana Reis Um beijo para você minha querida Obrigado pelo seu carinho Também agradecer aqui A cidade de Porto Velho em Rondônia Em especial meu grande amigo José Augusto Alô José Augusto Muito obrigado viu Eu sei que o nosso programa passa aqui em Porto Velho Todo dia às 4 da tarde Obrigado pelo carinho de vocês também Viu Também agradecer aqui ó De coração O pessoal bacana de Peruíbe Litoral Paulista Alô Escila Bezerra Beijo para você minha querida E obrigado pelo carinho Viu E também agradecer a TV Alfa Fernando Alô Fernando aqui da TV Alfa E todo o pessoal bacana, simpático Aqui curtindo o nosso programa Agora sim Eu falei que ele era um garotinho Gente, mas não é um garotinho É um garotão Uma mistura de garoto com um homão Né? E ele não veio só O que é bom Vem em dose dupla Tá aí Agora com vocês O nosso querido Gabriel Violeiro E Wesley E o nosso querido ? É um garoto da TV Alfa E o nosso querido E o nosso querido A gente tem mais de luz E os Himself Arrasse de ligação E o nosso querido E o nosso querido A gente tem mais de luz O nosso querido É um garoto E o nosso querido Se inscreva no canal 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 Vou repetir Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ora triste Se inscreva no canal Com as As margens E o povo Se inscreva no canal E aí Tem que ter no canal Por aqui E aí 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 E aí